Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. A produção de grãos no Brasil pode chegar a quase 239 milhões de toneladas. Esse número representa um crescimento de 4,9% em comparação à safra passada. Os dados foram divulgados hoje pela Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento. Soja, milho e algodão registraram aumento da área plantada. Foi prorrogado para esta sexta-feira, dia 14, o prazo para que as escolas selecionadas respondam ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Da nossa redação em São Paulo, as informações com o repórter Dima Soudi. Ao todo, 7.735 escolas de todo o país foram selecionadas. Elas já receberam as orientações por e-mail e agora só precisam confirmar até sexta-feira a participação no sistema de avaliação. A prova será realizada entre 21 de outubro e 1 de novembro. O SAEB avalia desde o ensino infantil até o ensino médio. Os resultados servem para a elaboração de um diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro. Neste ano, serão aplicadas provas para todos os estudantes das escolas públicas de zonas urbanas e rurais. Já a avaliação nas escolas privadas será por amostra e elas terão que indicar 10 ou mais estudantes. As escolas selecionadas que tiverem dúvidas podem acessar o guia de orientações do sistema ou entrar em contato com o INEP pelo e-mail saeb.inep.gov.br. Dima Soudi, de São Paulo, para o governo agora. A ação integrada de apoio à gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro divulgou um balanço dos cinco primeiros meses do ano. Todos os indicadores de produtividade registraram aumento. Nesta segunda-feira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, esteve em um dos hospitais da rede. O ministro Floriano Peixoto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, visitou o Hospital Cardoso Fontes, uma das seis unidades federais no Rio de Janeiro que estão no programa de gestão hospitalar, feito em parceria com o Ministério da Saúde. A meta é modernizar as administrações e qualificar os serviços oferecidos. A gente tinha uma emergência no começo do ano que às vezes tinha 35, 30 pacientes. Hoje a gente tem em média 12 pacientes, 10 pacientes na emergência. Não temos mais maca no corredor. Desde o início da ação integrada nos hospitais federais do Rio de Janeiro, todos os indicadores que estão sendo acompanhados, número de internações, de cirurgias e atendimentos ambulatoriais e emergenciais tiveram aumento. A liberação de 120 milhões, o Ministério da Saúde liberou para esses seis hospitais para reformas emergenciais de infraestrutura e de serviços que possam melhorar o atendimento. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto